Olá pessoal, eu sou a Mika, aqui do canal Miki Mendes. Hoje eu dei folga pra ela, porque é aniversário dela, então ela tá só gravando. Dá um oi aí, amiga! Hoje a gente vai fazer uma hidratação caseira, tá? É aniversário dela e a gente vai pro Vila Cauter passear, mas precisa dar um trato nessa juba aqui, né? Porque ninguém merece. A hidratação caseira eu vou fazer com esse creme aqui, ó, foca bem, amiga. Cane-chon? É assim que fala, será? Sabo, não. Cane-chon, dizem. Aí a gente vai usar esse aqui do Gold, queratina e reparação. Foca bem, amiga. Vira mais pra mim. Aê! A gente vai usar azeite, extra virgem, pelo menos o azeite. Vem. Aqui. Em algum lugar tava escrito que era extra virgem. E a gente vai usar vinagre de vinho tinto, tá? Pode ser o vinagre de vinho tinto e também o vinagre de maçã, que sempre é muito bom pro cabelo. Ó, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou colocar aqui os ingredientes, porque eu não fiz essa hidratação, o que fiz foi ela. Então eu não sei o que tem que colocar. Quanto que é desse aqui? Colherzinha. Duas colheres. É. Ó, são duas colheres do creme. Depende do cabelo. Depende do cabelo, né? O meu tá pequenininho. Sai, Doug. É fino. O cachorro tá querendo comer tudo. Você tá filmando o Doug? Sim. Não, Doug. Ele faz parte do make-off, gente. É, gente. Ele faz parte também. Desse aqui a gente põe em torno de meia colherzinha, uma colher, dependendo do tamanho do cabelo, tá? Você abre. Bastante, tá? Pra ficar uma mistura bem homogênea. Daí agora, tem o azeite. Azeite você só vai pingar, porque, tipo, se você colocar muito, ele deixa o cabelo, tipo, bem oleoso, de verdade. O azeite é só um piquelinho, só um pouquinho assim, ó. É, duas gotinhas. Uma gotinha. É, se você tiver com, tipo, só uma gotinha. Ops! Vocês viram, né? Que eu sou bem exagerada e desastrada. Se ficar super oleoso, a gente já sabe de quem foi a culpa. E o vinagre. O vinagre é quanto? É meia colherzinha também. Meia colherzinha. Tudo aqui de meia e meia. Lembrando que ela tem pouco cabelo e o cabelo dela é bem fino. É, eu tenho pouco cabelo e o cabelo é bem fininho. Então, se você tem mais, aí você tem que aumentar a quantidade de colherinha em colherinha, tá? Agora vamos mexer tudo. Cuidado só com o azeite, que ele deixa oleoso de verdade. Pesado o cabelo. Vai aparecer sua voz, viu, amiga? É. Dando as dicas. Do que desaparecer a cara, vai aparecer a voz. Depois você corta. Vamos lá. Geralmente você pode passar isso aqui no cabelo com aqueles pincelzinhos, tá? Ou até mesmo com pente. Como a gente esqueceu de pegar, eu não vou sair daqui agora pra fazer isso. Eu vou passar com a mão mesmo, tá? Dá pra passar. Fica aparecendo a textura com creme, ó. Fica aparecendo bastante que é um creme. Eu tô passando mais nessa região aqui, que como eu tinge o meu cabelo, é a região que mais fica seca. Sabe? Que mais fica detonada por causa da tintura. Fica aparecendo. Eu tô passando aqui, eu não sei nada de massa. Não, eu falo também, eu não sei nunca passei. E a minha família já tinha pedido, que eu comia bastante massa, que ajuda a crescer com muito forte. E é isso aí, pessoal. Eu consegui passar todo o meu cabelo, até aqui mesmo, assim, dentro, na raiz, pra ficar bem hidratado. Aí dá pra esperar em torno de 15, 20 minutos, tá? Dá pra pôr uma touca normal, aquela de banho, ou dá pra pôr aquelas toucas laminadas, tá? De alumínio, que daí aquece o cabelo e melhora a hidratação. Eu vou daqui a pouquinho tomar um banho, aí eu volto pra falar com vocês e mostrar o resultado, tá? Tomara que fique bom, né? Do cabelo da Mante ficou, ela não quer mostrar porque a cara dela tá de sono, maravilhosa. Mas assim que der boa, eu mostro pra vocês o resultado. E é isso aí, pessoal. Esse foi o resultado da hidratação caseira no cabelo, ó. Como vocês podem ver, o cabelo fica muito brilhoso, fica muito macio. Desde a hora que você tomar banho, você já consegue sentir, né? A diferença, tá bom? E a Mantes também vai aparecer, lógico, no final do vídeo. Porque ela também já tinha feito no cabelo dela. Chega junto, amiga. Mostra aí seu cabelo. Ó, o cabelo dela, se vocês podem ver, ó, na parte de cima também. Ficou bem brilhoso, ficou muito bom. Depois ela só passou, o quê? Foi prancha. Ela só passou prancha no final e modulou. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de dar um like e um gostei, tá bom? Beijinho, até a próxima. Beijo da Mica.